E aí galera do canal, quem fala aqui é o CBC Snipe e hoje nós estamos começando aqui mais uma caçada Vamos ver se nós conseguimos abater algum carão aí ou então algumas galinhas d'água né Já é finalzinho de tarde aqui e eu resolvi sair só agora Por causa que é o horário que os carão começam a cantar mais e agora Fico com a minha sacadeira Então galera, resolvi começar a gravar os vídeos assim agora Então é isso aí, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificações Depois que efetuar algum disparo aí eu volto com vocês Deu problema galera, no primeiro tiro galera Consegui quebrar minha espingarda aí Nossa, vocês também não tem mais força Vamos lá buscar né, quando eu achar eu volto com vocês Agora eu rodei aqui tudo Não consegui achar É isso aí mesmo Ficamos no prego Ó Não tá funcionando Vou ver se eu consigo ajeitar aqui ainda no mato Já tá quase anoitecendo já É isso aí Então galera, vou finalizar essa caçada aí Com problema É quem pediu o salvo galera Desculpa eu não tá mandando agora Por conta que eu esqueci lá O papelzinho com o nome de quem pediu o salvo Então aí não tinha como eu mandar o salvo hoje Mas na próxima caçada eu vou Tá tentando vir com a nossa Nossa Jade lá Vou limpar esse mesmo lugar aqui O mesmo horário Me manda um salvo aí Beleza aí Tudo de bom Tá tentando vir com o salvo Mas na próxima caçada eu vou